Atrás eu recebi a doutora Silveira em uma audiência. Vamos conversar um pouco sobre a realidade da segurança que é aparecida, sobre a situação política. E ela me fez um convite para vir aqui para a inauguração simbólica dessa patrulha Maria da Penha. E eu não titubei, eu disse, olha, eu vou lá no dia 7, para inaugurar o Império, e eu faço questão de comparecer a essa cerimônia. Estou aqui, senhoras e senhores, para prestigiar esse momento importante. Até porque, doutora Vidal, senhoras e senhores, amanhã, no mundo inteiro, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Não há nenhuma ação mais objetiva por parte de um governo do que efetivamente tomar esse tipo de atitude, senhoras e senhores, que nós estamos tomando aqui em todo o Estado. Eu tive o privilégio de praticamente regulamentar todas as delegacias do mundo inteiro. Já são 22 no Estado. Já vamos para três, secretário Tarmona. Patrulhas Maria da Penha. E nelas, o envolvimento das polícias. Não apenas da polícia civil, das delegadas, mas também da polícia militar, que desenvolve um belo trabalho em cooperação com a polícia civil. Quando a gente vê as estatísticas de segurança pública, e, infelizmente, doutor Zé, nós conseguimos, sob o seu comando, diminuir e melhorar todas elas, às vezes as pessoas cobram mais armamentos, munições, mais conteúdo, mais treinamento, mas, na verdade, o que está por trás de uma boa segurança são os homens e as mulheres, que compõem os quadros da segurança. Se nós temos uma polícia ruim ou boa, depende muito de quem a comanda. Depende muito dos homens e mulheres que compõem essas corporações. E nós temos aqui, em Goiás, excelentes policiais, excelentes comandantes. A polícia não vive de teoria apenas, e a teoria é importante, a inteligência é importante. Mas é preciso pôr a mão na massa, trabalhar, arrustar. É preciso investigar. É preciso cumprir a lei. É preciso não ter preguiça. E é o que eu vejo acontecer aqui em Aparecida e no nosso Estado. Eu estou seguro, comandante, secretário, que nós vamos melhorar mais ainda as estatísticas no ano 2017 e no ano 2018. Mas porque a nossa polícia é uma polícia briosa. É a polícia que respeita os direitos dos cidadãos de bem desse Estado. E é por isso que nós todos nunca nos cansamos de homenagear, de render nossos agradecimentos. Eu faço isso sempre ao doutor Zé Eto'o. Em nome do governo de Goiás, render nossas homenagens a estes homens e mulheres que são os verdadeiros esteios, os verdadeiros sustentáculos das nossas gloriosas polícias. Eu queria, ao encerrar, agradecer mais uma vez, doutora Sibéria, delegada Sibéria, a oportunidade que a senhora me ofereceu ao lembrar-me desse esforço que estava sendo feito aqui, juntando todos em benefício de mulheres que muitas vezes são maltratadas porque não são assistidas. Todas as vezes que nós temos uma atuação dessa magnitude, nós contribuímos, caro amigo governador Marino, para melhorar um pouco o mundo, especialmente para cumprir a lei e cumprir a Constituição. violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Essa é a frase que tem que servir para os nossos dias futuros. Vamos cumprir a lei e cumprir todos aqueles que eventualmente possam descumprir essa mesma lei, maltratando as mulheres. As mulheres precisam ser cada vez mais respeitadas, até porque são maioria no nosso país, estão ocupando os cargos mais relevantes da República e elas precisam cada vez mais ocupar seus espaços com liberdade e com respeito que elas devem merecer de todos nós. Um grande abraço, parabéns a todos que se empenham para que nós possamos viver este momento. E muito obrigado, prefeito Gustavo, por suas palavras carinosas, pelas muitas parcerias que juntos já realizamos e pelas muitas que ainda veremos de realizar daqui para frente. Um abraço a todos, muito obrigado.